Olá pessoal, saudações a todos. Eu sou Luiz Fernando, sou João da Barra. Eu fiz o primeiro vídeo em relação a economia no refrigerador, mas por falta de experiência, ficou meio escuro, o pessoal comentou comigo que não ficou legal. A gente estava fazendo o segundo, para confirmar com vocês que após a troca, substituição do cabo de alimentação da geladeira e a instalação de um aterramento, eu tive uma eficiência de 200 watts, no caso 0,2 quilowatts em funcionamento diário. Isso vem sendo tudo monitorado, as experiências que eu faço, eu venho monitorando e acompanhando e há tempo que eu venho fazendo isso, até agora são 4 horas da tarde e gastou 0,87 quilowatts no caso. Esse sistema, esse monitor 4 em 1 com frequência, sendo que a gente já encomendou outro no Mercado Livre com 6 em 1. Está certo galera? Só para reforçar aí, foi substituído o cabo de alimentação e feito e colocado a fiação, que era antiga, foi trocado a fiação e instalado o aterramento individual TT para a geladeira. Então, foi muito viável e me rendeu uma economia satisfatória. Só compartilhando com vocês aí. Falou obrigado aí, se você gostou, dá uma curtida, se não gostou, não gostei, faz seu comentário, se inscreve no canal, a gente vai fazer outras aventuras por aí. Tá bom? Obrigado aí a todos, um abraço.